O Supremo Tribunal Federal negou o recurso do ex-presidente Lula e manteve as investigações contra ele sob a responsabilidade da Justiça Federal em Curitiba. A decisão foi do plenário, que contou pela primeira vez com o ministro Alexandre de Moraes. Logo no início da sessão, o decano da corte, ministro Celso de Mello, deu as boas-vindas ao novo ministro. Eu desejo saudar sua excelência e desejar-lhe os melhores votos de pleno sucesso ao longo de sua judicatura na Corte Suprema do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes agradeceu a homenagem. Agradeço os votos do nosso decano, ministro Celso de Mello, do procurador-geral em exercício, doutor Bonifácio. E quero dizer que é uma grande honra compor esse plenário, é que tantas e tantas vezes eu estudei e passei aos meus alunos essas decisões de todos esses ministros. Então, com grande honra que eu, a partir de agora, começo a exercer a judicatura. Muito bem-vindo. Esperamos que o senhor seja muito feliz aqui. Tenho certeza que, como disse o ministro de Mello, seja um tempo bem bom para todos. O plenário negou o recurso, em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionava a decisão do ministro Teori Zavascki, que enviou as investigações contra ele ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela condução da Operação Lava Jato em primeira instância. A defesa pedia que Lula fosse investigado aqui no Supremo, alegando que Moro usurpou a competência da corte ao investigar autoridades com prerrogativa de foro sem autorização do STF. Os ministros negaram o pedido, alegando que as interceptações telefônicas se referiam a Lula e não a outros políticos com prerrogativa de foro. Eu estou propondo o conhecimento parcial e o desprovimento do agravo para fins de manter a decisão que foi prolatada pelo eminente e saudoso ministro Teori Zavascki. O requerimento em que se almeja que o agravante seja processado e julgar o nome do STF, no qual figura, formulado com fundamento na tramitação nesta acordo do inquérito 3989, no qual figura como investigado, não merece acolhimento, na medida em que estranha o objeto da reclamação em que o agravante figura como assistente. Ainda durante a sessão, os ministros declararam inconstitucional lei do Mato Grosso que permitia ao governador a contratação de servidores temporários em qualquer situação que lhe parecesse urgente e por período indeterminado. O inciso sexto no que contém uma carta em branco para as contratações por prazo determinado, ao prever que elas podem ocorrer para atender a outras situações motivadamente de urgência. A lei tem que prever expressamente quais são essas situações e a parte final do parágrafo primeiro, no que revela que os prazos somente prorrogáveis se o interesse público justificadamente assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. Não haver fundamento constitucional para que uma legislação possa estabelecer casos de contratação temporária de servidores sem se identificar especificamente quais são as situações, em que situações, a sua abrangência, as razões que levam à configuração da urgência até para fins de controle, o mesmo se dando quanto à prorrogação. Por sugestão do ministro Alexandre de Moraes, os ministros modularam os efeitos da decisão para que os contratos já firmados possam ser mantidos por até um ano, contado da data da publicação da ata do julgamento. O erro do legislador poderia acabar afetando a sociedade. E não há, lamentavelmente, nos autos, não há a indicação de, eventualmente, quais seriam essas áreas em que se utilizou o inciso VI durante esses 25 anos. Na situação anterior, presidente, nós havíamos modulado para que a decisão surtisse efeito um ano depois da publicação da ata de julgamento. Nos casos envolvendo pessoal, para não provocar um colapso nos serviços públicos e dar tempo de se realizarem os concursos, penso que foi nessa linha o precedente que firmamos. De modo que eu faria essa ponderação de prorrogar para que a nossa decisão produza efeitos um ano após a data de publicação da decisão. Os ministros ainda reafirmaram o entendimento da corte de que o inquérito pode ser reaberto diante de novas provas. No caso, houve o arquivamento de um inquérito policial em razão de um homicídio supostamente praticado em legítima defesa. Mas os ministros ressaltaram que houve fraude no processo e que, portanto, o Ministério Público pode oferecer nova denúncia. Eu entendi, com base em todos esses argumentos, que é possível sim a reabertura do inquérito. Dada as peculiaridades do caso, eu talvez dispensasse a remessa para a polícia, acolhendo agora este segundo olhar feito pelo ministro Barroso, e permitir que o Ministério Público, dentro dessas circunstâncias especialíssimas, tendo ouvido as testemunhas em procedimento próprio, ofereça diretamente a denúncia. As mesmas testemunhas ouvidas no inquérito alteraram suas declarações de forma considerável quando as prestaram ao Ministério Público. Tais indícios, com efeito, permitem uma contundente modificação do cenário probatório dos autos quanto à ocorrência da legítima defesa. Não é hipótese aqui de atipicidade de conduta, nem de extinção de punibilidade pela prescrição. Consequentemente, e seria isso, sim, discrudente de licitude, e por isso é que eu não entendo abrangida a decisão de arquivamento, pelos efeitos da coisa julgada material. E agora, vendo que o ministro Lewandowski reajustou o voto, eu me sinto muito à vontade para acompanhar sua excelência, porque também eu denego a ordem. Obrigado.